Pera aí Alex, o cooler geralmente fica na parte de baixo da CPU Vou ver o TED aqui no Teleton Porque foi o maior tempão que eu estou te esperando por isso Vamo lá Não... Não... Oh yeah... Oh... 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 Aí! Uh! Uh! Olha só... Tá fazendo mal... Tá feliz... Olha lá... O sábio tá fazendo... Tá dançando com a ideia... Olha lá... Oh... É o seguinte... Você... Ah... Ele vai falar... Entra num site... E... Na verdade eu não sei como faz doação online Ninguém me falou... Faz doação pelo telefone... Liga... 0... 0... 0... Eu vou ajudar ele gente... É só entrar no site... Foda-se... 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 Fala galera aqui é o Ted... E... Hoje vocês estão vendo que eu tô aqui... Na minha sala... Porque... Eu simplesmente não quis gravar no meu quarto... Por que que eu vim? Eu comecei a me entender... A partir de ontem... Depois do teletom... Eu descobri que eu não sou uma pessoa normal... O cenário muda também... Porque eu não sei... Cê tá entendendo? Por exemplo... Until Dawn... Olha a quantidade de merda que eu fiz naquele jogo... Por quê? Porque eu quis? Não... Porque a minha vida é essa... Life is Strange... Todas as opções que eu escolhia... Era a opção errada... A opção certa era sempre a última que eu escolhia... Eu me fodia totalmente antes... E aí eu falei... Não... Eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso... E aí poucas horas depois... Eu vou lá no teletom... E realmente confirmo que eu precisava fazer um vídeo sobre isso... Pelo menos no último episódio... Eu acho que eu fiz a última escolha certa... Mas e na vida? Na vida não... Eu tô sempre me fudendo... Onde eu falei... Não... Com certeza... Eu vou no teletom... Porra... Eu tenho dificuldade pra explicar... Isso eu já tinha falado pra vocês... Há um tempo... Já... Normal pra uma pessoa normal... Mas... Pra quem não vai... Só que agora o Brasil inteiro sabe disso... Porra... Era só do online cara... A internet inteira tava me zoando ontem... Lógico que a maioria tava me zoando... Porque... Gostam de mim... E sabem que eu sou assim... Mas tinha uma galera que tava falando... Porra... Como que vai na bancada online... E não sabe do online... Eu realmente falaria isso... Eu fui no canal Futura... Há um ano atrás... Mais ou menos... E era ao vivo... Nossa... Eu tenho uma raiva de coisa ao vivo... Aí o cara chegou pra mim e falou... E aí Tete... Tudo bom com você? E aí eu simplesmente falei... Jóia... Quem fala jóia? Meu vô não fala mais jóia... Meu vô morreu... Mas ele não falava jóia... Ele falava beleza... Ele falava tudo bom... Porque é coisa de jovem... Meu vô tentava ser jovem... E eu tento ser velho... O que eu faço na minha vida? Ou seja... Essas coisas já aconteceu comigo... Há tempos... Mas foi por causa de ontem que eu comecei a entender... Que a minha vida é uma bosta... Brincadeira... Não é assim... Alguma coisa vai dar errado em qualquer coisa que eu vou fazer... Hoje eu sei... Mas essa experiência foi muito boa... Porque eu descobri o sentido da minha vida... Vocês acham que alguma coisa está dando errado na vida de vocês... Que vocês estão tristes por causa disso... Relaxa... Que a minha vida deve estar pior que a sua... Que tem mais coisa dando errado na minha vida... Então aí vocês podem ficar mais felizes... Crianças relaxem... Vocês são felizes... Eu não deveria ser... Mas sou... Eu sou feliz pra caralho mano... Vocês não tem noção... Porque eu sou o Ted... Resumo... Sejam felizes... É isso gente... Um beijo pra vocês... Até amanhã... E tchau...